Vamo ver meme? Meme. Aquele meme... aquele meme gostoso, aquele meme maroto. Aquele meme pra gente dar risadinha. Dá aquela risadinha de cana de boca, ficar feliz. Tem um anônimo ali atrás, gente. Quem é essa pessoa? Apareceu alguém ali atrás olhando aqui, eu fiquei constrangido. Ainda mais que eu tava falando meme gostoso. Aí do nada aparece um cara ali atrás que eu não sei quem é. Tudo bom? Apareceu outro. Então tem outro ali. Que que houve? Aqui virou excursão, é isso? É, eu acho que tá rolando. Paga um valor e vem aqui ver? Tá, entendi. Então vamo lá, roda a vinheta. Já se inscreve no canal, vambora. Clica em inscrever-se, clica no like, vamo começar esse vídeo. Que hoje é dia da gente ver os piores memes. Não é o meme mais engraçado, é o pior meme. O título é Piores Memes da Internet, foi escolhido pela nossa equipe de Massachusetts. E a gente vai ver se são ruins mesmo. Tá, temos aqui a nossa equipe, a nossa banca julgadora, composta por Bruno. Eu. E ninguém liga. Eu. Vi. Olá. Olá. Clayson. Tudo bom, Clayson? Olá! Ah, brigado. É que todo mundo falou oi, menos você, tá bom? E temos o Bruninho também, que não sei se você não conhece direito, mas tá aqui. É porque ele é pequeno, mas daqui a pouco ele começa a aparecer um pouco mais. Mas ele é bonito. É bonito, cara, é bonito. Você só não pode querer abrir canal depois. É, seria legal. Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Obrigado, Felipe. Então o Bruninho tá aí pra provar que isso talvez seja mentira. Vamo começar, piores memes da internet. Primeiro deles. Vamo lá. Quando o professor pergunta quem quer ir no quadro. Eu sou assim. Bruno, que que o Marcelo tá fazendo nessa imagem, Bruno? Tá cheirando a bunda do outro. Boa, Bruno. Ele é um cão. E ele está cheirando a bunda do Fernandinho ali, né? Na verdade, ele tá... ó. Eu vou te dar o... a minha explicação lógica. Tá bom. Tá, sem zoeira agora. Eu acho que ele tá escondido pra que o adversário não veja que ele tá ali. E na hora que a bola vier, ele vai pular e... Ataque! E fazer o gol. É, isso aí. É exatamente isso. Na falta contra o Brasil, ele vai surgir e fazer o gol. É. Não foi ele que fez o gol contra? Não. Quem que fez o gol contra? Não sei nem do que que você tá falando, querido. Teve o gol contra, né? Enfim, Bruno, isso aqui ele tá ajoelhado atrás da barreira porque vai cobrar uma falta. E o Messi pode bater a falta por baixo da barreira, ao invés de bater por cima. Então o jogador se ajoelha atrás da barreira pra se o cara bater rasteiro, bater nele, porque a barreira pula. Ahn... ué, mas só tem um ali. Entendeu? Porque só precisa de mais do que um pra ficar embaixo? Ué, mas aí você ia bater no cantinho. O Bruno entende muito de futebol, gente. É um gênio. Mas, Bruno, você se escondia do professor quando ele perguntava quem queria ir no quadro? Ahn... ele não perguntava pra mim, né, cara? Eu acho engraçado isso. O professor nunca me perguntou, nunca perguntou na minha turma quem quer vir no quadro. É. Quem ia ser o aluno psicopata que ia falar... Eu, eu quero ir no quadro. Não existe isso. Ele apontava e ia falar... Você, vem aqui. Não tem isso de... E aí, quem quer ficar com fama de CDF agora? Não rolava isso no colégio. Por isso que são os piores memes, tá vendo? Que não fazem sentido. Entendi. Mais um, ó. Vocês vão brigar por um pedaço de bolo? Eu e meu irmão. Aaaaaaah, isso sim, isso é real. Quem cresceu com o Lucas Neto, amigo. Vocês não têm ideia do que era a disputa pra ficar com o pavê que a minha mãe fazia. O Lucas, ele era tão louco pelos doces, tão doido pelos doces. Claro que isso aqui é um, é um Lucas criança, né? O Lucas adulto, agora ele é responsável. Mas quando ele era criança, chegou ao ponto de uma vez... A minha mãe colocou uns, uns, uns Papai Noel de chocolate na árvore de Natal. E aí ficava aquele Papai Noel de chocolate com aquele... Envolto em papel alumínio, sabe? Pintado. E aí ficava lá os Papai Noel tudo penduradinho, assim, na árvore de Natal. Um dia, minha avó vai lá... Fica com vontade de comer um chocolatinho? E ela bota a mão no Papai Noel. Quando ela aperta o Papai Noel, tá oco. O Lucas abriu todos os Papai Noel. Tirou o chocolate de dentro e reconstruiu. Mano! Com o papel laminado, ele reconstruiu os Papai Noel e botou pendurado de volta. Esse era o talento do meu irmão pra conseguir roubar doce. Um gênio, um gênio. Minha mãe, quando chega em casa e vê que não tem nada pra ela reclamar. O Bruno não sabe o que que é isso. Coitado. É... Quem é essa pessoa desse meme? Que eu já vi tantas vezes e eu não faço a menor ideia de... Ele parece um cocielo, né? Coitado do... Não, cara, porque o cocielo fazia esse tipo de vídeo. Cocielo? Mandem pro cocielo. O Bruno Corrêa falou que o cocielo parece com essa pessoa. Ele fazia esse tipo de vídeo, cara. Agora, isso aqui acontecia assim. A minha mãe, quando chegava em casa... Minha mãe trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite. E aí ela chegava em casa já caçando o que que ela tinha pra reclamar. Aí não fez a cama, a mesa não tá posta pra janta. Entendeu? Até tem sujeira no corredor. Porque ela chegava estressada, trabalha... imagina, 12 horas todo dia trabalhando numa creche. Ah, agora faz sentido. Creche. Criança berrando, melecada, cagada, chorando o tempo inteiro. Era nisso que ela trabalhava 12 horas por dia. Ela chegava em casa, amigo. Ela tava já num nível de estresse absurdo. E aí ela caçava muito. Quando ela não achava nada, ela fazia mesmo essa carinha aqui mesmo. Ela já desconfiava que tinha alguma coisa pra descobrir. Mais um, vai! Quando alguém me acorda pra perguntar alguma coisa... Que gato gordo, gente! Alguém para de dar comida pro gato! Tamanho da barriga desse gato, gente! Meu Deus do céu! Que ele comeu outro gato! Tadinho! Tá enorme! Quando toca uma música boa e eu tento entender um trecho pra procurar depois. É assim mesmo! Cara, isso acontece direto quando você tá ouvindo uma música e você quer saber qual é essa música. Aí tu para tudo pra prestar atenção na letra. Principalmente quando é em inglês. Porque às vezes são as músicas mais difíceis de entender em inglês. E aí você fala, peraí, 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 peraí. Mas... Aí você anota mentalmente e vai botar no Google. Você busca a frase, né? É, você bota a frase no Google e encontra a letra da música. Hoje em dia tem até aplicativo, né? Você bota o aplicativo pra ouvir a música e ele te diz... É, já tem uns 15 anos já, querido. Eu sou velho, eu não tenho aplicativos assim. Eu escuto mesmo e ouço de ouvido e tento adivinhar qual é a música. Palhaçada. Queria ver tentar adivinhar uma música, sei lá, da Turquia. Fácil, coloca em qualquer vídeo do YouTube que você vai ver amanhã desmonetizando. Ah, tá. Que piada difícil de entender, mano. O Bruno faz as piadas mais difíceis de entender do mundo, cara. Ninguém entendeu. Coloca num vídeo que vai tá amanhã desmonetizando. Mano, não, é sério. Você sabe... eu perdi monetização de 20 vídeos, sabe como? Hum. Com aquela musiquinha do Chaves. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Perdeu 20... e agora você tá cantando pra eu perder também. É, vamos ver se dá certo. É, vamos ver se dá certo. E a lá. Tá vendo como é que é? Quando te explicam um jogo, você não entende nada, mas mesmo assim participa. Cachorro tá jogando Banco Imobiliário, é isso? Meu Deus do céu, quem tá dando Sprite com champanhe pro cachorro? Cuidado aí, mano, que cês dão pro cachorro. O cachorro tá vivendo melhor que a gente. Eu nunca gostei de Banco Imobiliário, já falei isso aqui uma vez, eu acho. Eu acho o jogo mais idiota do mundo, porque é um jogo de sorte. O jogo tem zero a ver com capacidade de... de entender o capitalismo e etc. Nada a ver. É sorte, cê tem que tirar no dado o número certo pra cair no hotel e comprar. É Monopoly, né. É. É, é chique ele. Sabe o nome em inglês. Não cara, porque eu não joguei em Banco Imobiliário. Eu também não joguei. Mas por outro motivo, né. Caraca, Alex. Que triste. Eu achei que o motivo ia ser, porque eu não tinha dinheiro pra comprar, ficou pior ainda. Caramba. Nunca tem nada pra comer nessa casa. Sou eu na casa do Felipe. Eu chego lá, primeira coisa, o que que tem aí? Ah, eu confesso que eu sou assim, cara. Eu sou o cara que... eu abro, assim, a dispensa, cheio de coisa. Um monte de... um monte de doce, um monte de coisa pra comer, e eu olho tudo e falo, cara, não tem nada. Nunca tem nada pra comer nessa casa. É impressionante. Mas sabe o que que é? Isso aí, você sabe o que é o nome disso? Gula. O nome disso é gula, você não tá com fome. Então, tudo que você olha, não te apetece. Porque você não tá com fome. O teu corpo não tá com fome. O que você tá é com vontade de mastigar. E nada te dá vontade, porque você não tá com fome. Então, agora, se na próxima vez que você olhar pra geladeira cheia de coisa, o armário cheio de coisa, e você falar, não tem nada que eu quero, é porque você não tá com fome, querido. Tá bom? Bota na tua cabeça. É, com fome tu como qualquer coisa. É óbvio, com fome você vai abrir aquele pacote de biscoito que tá no teu armário há três meses, e que você, tipo, esqueceu lá. Você tá com fome, você vai abrir aquele pacote, você vai comer. Você vai comer, vai tomar leite vencido. Você vai tomar. Que foi, Bruno? Eu já comi a... a feijoada estragada. É, a gente sabe, Bruno. A gente lembra dessa história. A gente lembra bem dessa história. Tava com fome. Valentão que te batia na quarta série. Você, 10 anos mais velho. Essa eu não me identifiquei, porque eu continuo sendo o rato. É. Não me identifiquei. Por que que o Tom tá com teta? Ele tá fortão. Eu lembro... eu acho que nesse episódio aí, ele tomou um bagulho que... não é? Acho que foi uma injeção. Não, injeção seria pesado, né? Mas foi alguma coisa que ele tomou que ele virou um monstrão. E aí o Jerry, tipo, fica desesperado, porque agora vai encarar a morte. Aliás, deixa eu desfazer aqui uma coisa da infância de vocês. Todo mundo já viu o Papaléguas e o Coyote, né? O Papaléguas corre, tipo, disparado, e o Coyote sempre correndo atrás, todo lerdo e tal. Na natureza, o Coyote é muito mais rápido do que um Papaléguas. Que? Ah! É. Ele corre muito mais do que um Papaléguas. Qual que é o bicho que é o Papaléguas? É um Papaléguas. Papaléguas? Aham. Eu esqueci, mano, ó. Saracura? Saracura. Avestruz não é. Não, avestruz não... sei lá. Geo... caraca! Geocócex californianos. Meu Deus do céu! Lá onde tiraram, né? Vamos pegar um geocócter e fazer um desenho? Hã? É isso. Quem é que pensou nessa ideia? Pois é, né? Olha aqui que bicho que é. Mas não tem nada a ver com o Papaléguas. Olha lá. Que louco, né? Que estranho. E o Coyote é muito mais rápido que esse bicho aí. Bi, bi... tá, mas a gente tá falando de Tom Jerry. É, mas aí eu fui pro Coyote e Papaléguas. Não gostou, faz um B.O. Esse ano vou ser mais sociável. Chego em um lugar com muita gente... Essa tá muito Felipe, hein. Esse sou eu sem a primeira frase. Eu nunca chego e falo esse ano eu vou ser mais sociável. Eu já desisti disso, já tem uns 12 anos já. Que eu falei, pra que que eu vou tentar, mano? Não sou sociável e ponto. Como é que o Dorflex sabe que parte do seu corpo dói? Eu sempre pensei isso. Ah... Eu sempre pensei isso. Não só o Dorflex, qualquer remédio. Como é que ele sabe onde tá doendo? E pior, se eu tiver com dor em dois lugares, Eu tenho que tomar dois? Ou um só ele vai se dividir? E vai metade pro meu pé e metade pra minha costela? Eu não entendi direito como é que funciona esse negócio. Peço aí aos biólogos... Você tá falando sério que você não entendeu? Farmacólogo. Claro que entendeu. Eu sei que tem a ver com a recepção da dor no seu cérebro. É óbvio que é isso. Eu sei, só que a dor tá vindo de algum lugar. Tá, mas tudo chega lá no cérebro, que nem estômago. Mas tem que bloquear em algum lugar. E aí a dor do pé tá chegando no cérebro, a dor do cotovelo tá chegando no cérebro, a dor da teta tá chegando no cérebro. Ele vai tudo num caminho só. Não faz sentido ser tudo num caminho só, porque se tiver tudo num caminho só, eu tenho que sentir uma dor só. É tudo no mesmo cérebro. Mas não é tudo num lugar só. Então o remédio tá agindo aonde? Onde é que ele tá? Palhaçada? Eu, hein. Perguntas da vida. Eu. Na vida, temos que saber perder. Perdi no Uno. Mano, eu lembro do Lucas e a gente jogando Game of Thrones. É lógico que der. A mais imbecil do mundo, chamar o Lucas, que é a pessoa mais competitiva da face da Terra, pra jogar um jogo do Game of Thrones. Que a trama do jogo era Traia seus amigos. Hummm. Ai. Era isso mesmo. Era um jogo, a gente jogou uma vez só. Porque era o jogo... Sem sacanagem, eu acho que é o jogo mais imbecil já criado. A trama do jogo é essa. Traia seus amigos, tipo, faça coisas às escondidas, minta pras pessoas e ganha o jogo. Deu 10 minutos de jogo, o Lucas subiu pro quarto dele gritando. Meu Deus. Filho, vem comer. Eu chego na mesa. Cadê a comida, mãe? Mais 10 minutos e o arroz fica pronto. Nossa. Não sei o que é isso. Olha, esse meme não existe. Ele tá errado, porque nenhum jovem na história da humanidade vai comer na hora que a mãe chama. Nenhum. É. Então assim, essa mãe, na verdade, ela é uma visionária. Ela já tá chamando antes da comida ficar pronta, porque ela sabe que o moleque vai gritar o famoso Tô indo! Que eu já falei que nem... Olha, é que você tem uma frase que todo pai e mãe odeia, é... Tô indo! Se ele te chamou é pra ir agora. Não é pra ir no... Daqui a 5 minutos, nem 10, nem 20. Dane-se a sua ranqueada. Falei certo? É assim que fala, porque ranque... Dane-se. Entendeu? Ninguém se importa com a tua ranqueada. Vai comer, não interessa, você larga o jogo e vai comer. Ok? É assim que o mundo funciona. Tá entendendo? Então tá bom. Então se inscreve no canal, deixa seu like, vai lá assistir outro vídeo aí do lado, e se tua mãe te chamou pra comer agora, você pausa o vídeo, vai comer, depois você volta e termina de assistir. Tá bom? Tem que ser responsável. Tchau!